Música Bem gente, estamos mais numa aula aqui e vamos falar uma coisa muito polêmica, né? Polêmica! A comparação entre a Millennium Falcon e Star Wars E a Enterprise da série clássica Bem gente, vamos deixar muito claro, tá? Não, não, vamos falar essa verdade Não tem como comparar Fim de acabar o vídeo, tchau Gente, isso aqui na minha mão é um cargueiro, tá? Ou um freighter, como eles falam em inglês, tá? Ou melhor, isso aqui é uma nave de carga Em compensação, isso aqui é a Nau Capitânia da Frota Estelar A nave mais poderosa da Federação Responsável pela defesa da frota Por a exploração É a última linha de defesa Quando a gente tem na Discovery Deixar a Enterprise longe da batalha Justamente pra que se tudo desse errado Eles tinham alguma coisa pra se defender Tá bom! Pois é, porque eu vejo toda a gente brigando O que acontece? Deixa eu fazer um parênteses aqui, Fernando Eu vejo toda a gente brigando Porque as diferenças da nave E aqui é uma nave É um cargueiro Cargueiro? E aqui é uma nave de combate Não tem como comparar Assim, gente Não quer dizer que isso aqui não é icônico Essa nave é icônica, tá? É uma joia da ficção científica Exato Não tem como falar que não, tá? Mas, gente A tripulação desse cargueiro aqui Certo? Tirando, vai Quantas pessoas lá conseguem carregar A gente viu no final do último Jedi Tinha uns 10 caras aqui Voltando na nave Essa nave tem 400 tripulantes Isso é o tamanho Isso aqui é o tamanho, gente De um porta-aviões americano Essa nave aqui Certo, é do tamanho É um pesqueiro É, basicamente Pode ser um pesqueiro grande Mas é um pesqueiro É, um iate Uma coisa assim, entendem? As diferenças E outra coisa de velocidade Essa nave viaja pelo hiperespaço, tá? Que é difícil falar assim Mas, de acordo com o Han Solo Ela faz 0.5 na velocidade da luz Tudo bem? Essa nave faz dobra 9 Você quer saber quanto que é a dobra 9? A dobra 1 é a velocidade da luz Aí você vai somando os fatores de dobra Isso Até chegar E, ó Não é PA, é PG Quer dizer que A dobra 2 não é 2 vezes a velocidade da luz É 4 vezes E assim por diante Exatamente Então, é muito diferente Comparar uma coisa E outra coisa Essa nave aqui É armada com torres laser Vamos assim dizer E essa nave aqui É armada com bancos phasers E torpedos fotônicos Exato Se entrar em combate Se tudo monto Mas a Millennium Falcon Não aguenta Um minuto É, além da Millennium Falcon Ser muito mais lenta Coisa de 7 torpedos fotônicos Podem destruir a superfície De um planeta completamente Pra uma nave Nas palavras do Han Solo Pra você destruir uma lua Pra você destruir a Aldera Você precisaria de 100 naves Com mais poder de fogo que essa Essa nave Destrói um planeta Tranquilamente E gente Eu só tô falando coisa Não tô indo pro universo expandido De nenhuma das duas Só estão falando coisas Que foram vistas Ou nos filmes Ou na série Inclusive o Kirk Deu a ordem pro Scott Destruir o planeta uma vez Toda a superfície Não explodir o planeta Toda a superfície do planeta Que não vai ter mais vida Já era Acabou com o planeta Mas é famoso Se eles atirarem suficiente Durante o tempo suficiente Eles destroem o planeta sim Dependendo Dá pra destruir Dá Se eles acertarem Atirarem o suficiente Pra acertar o núcleo Eles fodem com o planeta Não tô falando que vai ser Que nem a Esclama da Morte Que faz isso em segundos Mas vai Muito provavelmente A Millennium Falcon É menor até que o iate Do Capitão Que fica aqui embaixo É que assim Como o iate do Capitão Da série clássica A gente nunca viu É difícil saber Como a gente nunca viu acontecer Mas a Millennium Falcon De qualquer jeito Ela é muito legal A gente ama ela Ninguém tá falando que não Tudo bem Mas não tem como Comparar uma nave estelar Com um Cargill Exato Quando a gente fala assim De importância As duas são Igualmente importantes Absurdamente importantes Na história Mas se você quer Comparar Uma nave da série clássica Com uma nave De Star Wars No caso A Millennium Falcon Você vai ter que comparar Você vai ter que comparar Com Esta nave aqui Que é o transporte Isso Isso é que A nave oscilar Teria muito Um tamanho Muito mais parecido Velocidade mais parecida E tudo muito mais parecido Com essa aqui E só pra falar A nave do Kirk Se eu não me engano Carrega coisa de quatro Desses dentro dela Exatamente Isso porque O hangar Da Constitution É pequeno O hangar da Constitution É pequeno Isso Se você fosse pra Enterprise D Que é o dobro Do tamanho Bem mais que o dobro Do tamanho Aí ela tem várias dessas De guardar Exatamente Então Essa é a comparação É uma nave auxiliar Uma nave de transporte Com cargueiro Com cargueiro Sim Podemos parar Bem gente Basicamente É isso Então deixa aí A sua opinião Não tem problema Mas gente Não tem problema Você gostar mais Dessa nave ou daquela O que a gente está falando É que em termos de velocidade Poder de fogo Que não existe comparação E mande esse vídeo Aqui pro seu amigo Que gosta só de Star Wars Pra ele conhecer também As outras naves Da série Das outras séries Das outras séries Falou galera Cuida logo Com os farás Com os farás